Amém? Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu adenei a vocês Eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos Amém? Irmãos Nós sabemos que todas as pessoas hoje estão em uma constante guerra No seu dia a dia, no seu trabalho Por mais que eles não creem em Deus, até às vezes no seu Espírito E nós somos enviados por Deus para lutar contra o diabo Nós somos enviados por Deus para lutar contra esse sistema do mundo E a missão é estar no campo de batalha Então eu e você somos missionários Missão não é você estar num lugar diferente de onde você nasceu E você dizer, ah eu sou missionário porque eu estou em Portugal, porque eu estou nos Estados Unidos Não, missão é pelas suas atitudes É as suas atitudes que vão dizer se você é um verdadeiro missionário Se você está aprendendo a palavra para as pessoas que estão ao redor de você E nós vemos isso muito em questão de lugar na história de Paulo e Silas A história responde que Paulo e Silas ganharam almas para Cristo Mas mesmo assim a gente fica pensativo no momento de sofrimento que eles passaram para salvar aquela volta E por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando o ícone a Deus A palavra diz que os presos ouviam e houve um forte terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados E aquela era a oportunidade de Paulo e Silas fugir Mas não foi o que aconteceu O carcereiro acordou e veio nas portas abertas Desemunhou a espada para se matar E a Bíblia fala que Paulo e Silas gritaram Não faça isso, estamos todos aqui Aquele momento, talvez, se nós estivéssemos na pele de Paulo Eu acredito que muitos de nós a gente teria fugido Era a oportunidade da vida Eu não ia ficar lá para apanhar, irmãos Eu não ia ficar lá para morrer Se eu soubesse que eu ia morrer, eu não ia ficar ali Eu ia morrer Mas não foi o que aconteceu com Paulo Paulo não teve medo de ser morto Silas não teve medo de ser açoitado novamente Eles se preocuparam com uma coisa O reino de Deus Não tiveram medo de Ah, vão te matar, Paulo Vão te matar, Silas Nesse momento, eles não estavam preocupados O que iam acontecer com eles Eles estavam preocupados Em fazer a obra de Deus verdadeiramente E a missão, ela está em você Basta você abrir a sua boca Para quem está à sua volta e falar Amém? E tem vidas lá fora Como esse carcereiro Estão prontos para se matar Prontos para acabar com a sua vida Mas você foi enviado por Jesus Para falar a palavra de vida para eles Enquanto o mundo vai levar a morte para eles Você vai levar a vida Amém? Essa é a palavra que vai deixar Os irmãos Lúcio Estão morando ali